Fala galera, beleza? Sexto promoções aqui comigo, Messias Beis, vídeo-aulas à vontade, cursos para vocês estudarem à vontade. É o seguinte, galera, estou fazendo a promoção só hoje, sextou promoções, todos os meus cursos aqui do OneDrive. Então, só para vocês terem ideia das primeiras pastas, vamos dizer assim, que vocês estão vendo aí. Como vocês estão vendo aqui, os cursos aqui são vários cursos nas pastas aqui. Estou vendendo todos os cursos. Aqui é o curso de cadências, que é o campo harmônico maior, improvisação, cadências campo harmônico menor harmônico, cadências campo harmônico menor melódico. Claro, está misturado aqui, mas são diversos cursos em pastas, tá ligado? Então, vamos lá, caminhos da improvisação, caminhos da improvisação aqui. Quem se interessa, eu mando a lista de todos os cursos para vocês ficarem por dentro do que está rolando aqui. Contrabaixo na Baixada Fine, que é o sertanejo. Aqui deve ser o volume, é isso aí, volume 2, volume 3, contrabaixo na pauta, corinhos de fogo, aqui algumas pastas dominando a cifra, forró avançado, forró do zero, frases do jazz, frases do gospel, frases do sertanejo, frases do sol, frases do worship, groove na prática, esses aqui são novos, tá? técnicas de groove. E assim, galera, vai, improvisando na prática, iniciante avançado, jazz do zero, iniciante avançado aos três módulos, tá? Um, dois, três. É muito curso, galera, é muito curso, muito material aí, vendendo todos hoje, hein? Então já é para você adquirir aí e ficar muito tempo sem precisar comprar materiais aí, tá? O novo sertanejo, que é um curso novo, pagodão, swingueira, né? Pagodão em combinações, ritmos e frases no blues, tá? As trajetórias não estão inclusas, aqui são cursos que eu faço por fora, é mais esses cursos aqui, ó, teoria musical, vídeo aula, contrabaixo no manto, e aqui é o mais longo, galera, esse aqui eu vou deixar por último, ó, tá vendo? 417 aulas tem aqui, é vídeo aula de música, o que significa, galera? Isso aqui é tutoriais e músicas completas, então, só aqui tem 417 aulas, meu Deus, é aula demais, e todos os estilos musicais que você imagina aí, tá? Do forró ao jazz, tá? Do forró a música internacional, tem todos os estilos aqui, forró, pagode, setanejo, calypso, mpb, pop rock, reggae, tem, é, músicas gaúchas, toadas, músicas internacionais, se tem alguma coisa que eu não falei, aqui tem também, que é a Cher Music e outros ritmos aí que eu não falei, com certeza tem, é, aqui é vídeo aula pentatônica, né, aqui são outras vídeo aulas que você vai encontrar, clicando aqui, deixa eu ver, nem eu sei, ó, as 10 violeiras do pagodão, conhecendo a pentatônica, escalas maiores, escalas menores, frases elenques, pentatônica menor, as 30 linhas de groove, de funk, é, forró, aplicação e frases, as que são as mais antigas, mas vai como bônus, também mando aí, vídeo aulas 10 linhas do groove, porque são, quanto mais aprendizado você tiver, melhor vai sim, então, essa aqui é várias pastas, tá, aqui de músicas, que eu deixei por último, aqui tem até umas músicas por fora, aqui também, que também vão, mas tá tudo aqui dentro mesmo, ó, nas músicas, tá, olha, tanta música, você vai encontrar aqui, tutoriais completos, galera, que sai primeiro na minha plataforma, então, eu estou vendendo todos os cursos pelo OneDrive, então, você recebe o link, você poderá baixar todas as aulas, ou você pode guardar o link como backup, né, pra não precisar ficar baixando, enchendo o seu computador ou celular, que é muito material, então, ó, é muito material, só fica aqui, descendo aqui, ó, tipo, o vídeo vai ficar muito longo, então, se vocês tem ideia, quanto material tem de vídeo aulas, e melhor, galera, se vocês adquirem esse curso aí, em uma taxa única, tá, quem quiser saber o valor, é só entrar em contato comigo, é atualizado toda semana, tá, porque todos os cursos que eu mando, antes de ir pra minha plataforma, pra ir pro YouTube, vem pra cá primeiro, então, galera, é muita coisa, aqui tá por nome, mas modificado quer dizer que todos os cursos que eu enviei aqui, é muita coisa, não vai parar de atualizar aqui, vamos ver se ele para aqui, só pra vocês ter ideia que tantas músicas que vocês vão tocar, né, então, além de adquirir todos os cursos, você tem as músicas pra treinar, beleza, essa é um conjunto das primeiras pastas, né, aí tem a outra pasta aqui também, que eu vou colocar aqui agora, essa é a segunda pasta, né, tem um terceiro e-mail também, é tanta aula, que aqui não cabe no e-mail, esse aqui é o segundo e-mail, outra segunda conta que eu tenho também, ó, frases, elixir, groove, fundamentos, aqui tem os iniciantes avançados que eu tinha falado, tem os outros módulos, né, aqui tem alguns cursos também, que são os materiais, ritmos do baixo, samba do zero, setanejo de aplicação em frase, setanejo do zero, slap e teoria musical continuação, e tem outra pasta também, que eu não vou mostrar aqui, que fica muito grande, então, é isso aí, galera, gostou, é só entrar em contato comigo, estou vendendo tudo, todos os cursos só hoje, taxa única, você vai pagar uma única vez, e vai adquirir muita aula aí pra vocês estudar, beleza, valeu, é só entrar em contato, fui!